Hoje faz um ano Um grande amor que nasceu em mim Não foi só ilusão, o amor foi real O tempo foi passando, pra mim não é normal Vou te dizer até me sinto mal Mas qual for a sua reação, não vou forçar a bar Não quero me fazer sofrer, sei Não vai ser fácil para mim Amar como eu te amo E viver sem ter você Depois daquele dia, jamais te esqueci A cada segundo, eu só pensava em ti Esta é a razão, por eu estar aqui Você está sem jeito, posso te entender Ouvindo estas palavras, não sabe o que dizer Mais uma chance, eu peço pra você Mas qual for a sua reação, não vou forçar a bar Não quero te fazer sofrer, sei Não vai ser fácil para mim Amar como eu te amo E viver sem ter você Qual for a sua reação, não vou forçar a bar Não quero te fazer sofrer, sei Não vai ser fácil para mim Amar como eu te amo E viver sem ter você Amar como eu te amo Amar como eu te amo Amar como eu te amo Amar como eu te amo